Música Aldi Serba Mota Paulo tem que ruse na escola e de reine aman moras e hospital. Aldi Serba Mota Paulo, o primeiro ruse paciente Adelino Paulo tem que ruse que ele estudo Tambalaia Ema Aturrei Niaman, banheira doutor Cire Decidi Evacua Niaman Maia Loutratamento e Hospital Nacional Guido Valadares. Adelino Paulo sofre moras pulmão, hau e atinam, rio roalo, nebe antes ne, hallo na tratamento e hospital nacional, no filaba continua hallo tratamento Centro Saúde Internamento Lauten, maia be laia mudança banha moras. Nuné, diretora geral prestação serviço Odete da Silva Viegas, o anjira acompanha Ministra Saúde do Centro Saúde Internamento Lauten ou reenta quedas equipa ou de ralotransferência paciente refere ao hospital nacional, atu ralotratamento de aglion. Nuné, paciente Adelino Paulo transfere mai e hospital nacional e loron, tolo nulo, fulanzúlio, tina rio rua, ruanulo resen rua. Ma be a fõe ralotransferência ba paciente Adelino Paulo, la refamília selo que nebe acompanha, no decide atu rin paciente refere, nuné, no dar oan, o si paciente ne decide acoto ne futura educação ou de acompanha ne aman hallo tratamento e hospital. Paciente ne hallo tratamento e hospital nacional durante fulantoloona, maia be laia familia idemak hakat baharenia e hospital. A un mesak ma clori mai emergensi. Tamba apa moras nem ao saite. Nem moras nem ao maihen. Família lain, sik a escola maihen. En unha escola clas lima? Clas lima, sentit triste. Apa dia filha fali continuo a escola. Sila lori hahan ruaman. Hama-hama. Hama-hama. Lori hahan. Lori hahan. Lori hahan. Hama-hama. Saat-hama. Saat-hama-hama. Saat-hama. Saat-hama. Saat-hama-ha. Saat-hama. Pasiente Adelino Paulo sentit triste, huayira nia wanane aldi, ten kihusiknya a escola, onde acompanha nia me halotratamento, tambane Adelino hateten. se a gente não mora, se a gente não mora, se a gente mora no tratamento. Mão, mãe, ela About a mayoria dele, de Los Palos, ela, foi o tata. Mão, vocês vamos resbalando Scarlaú? Os Palos nootem, Scarlaú, Mão, Diave de Nemus, nós besamos e nos sent knows que eles são alegres. O pessoal do Hospital Nacional, durante o atendimento do paciente Adelino, durante o tratamento do hospital, a família Ida McHarrê, O pessoal do Hospital Nacional, durante o atendimento do paciente Adelino, durante o atendimento do paciente Adelino, A família Ida McHarrê, O pessoal do hospital, quando ela começa a trabalhar com o caso da O hospital, o hospital, o hospital e o hospital... O hospital, o hospital, as pessoas, a família, a família... O hospital, a família não mudou essa vida O hospital, o hospital, que o hospital, não falte não. O hospital, o hospital, fazia a família, para a família. Legenda Adriana Zanotto